O Abre Alas O Abre Alas Eu sou da lina e não posso negar Eu sou da lina e não posso negar O Abre Alas que eu quero passar O Abre Alas que eu quero passar Rosa de ouro é quem vai ganhar Rosa de ouro é quem vai ganhar Vou abrir alas que eu quero passar Vou abrir alas que eu quero passar Eu sou da lira e não posso negar Eu sou da lira e não posso negar Vou abrir alas que eu quero passar Vou abrir alas que eu quero passar Rosa de ouro é quem vai ganhar Rosa de ouro é quem vai ganhar Música 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 Amém.